Porque agora a gente vai falando sobre a Feira Segura do Sindicato Rural aqui de Três Lagoas, né? Toda sexta-feira tem acontecido esta feira, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Stephanie Ferreira, que é a vice-presidente do Sindicato Rural, a quem a gente cumprimenta e agradece pela presença. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes hoje. Bom, vamos falar um pouquinho dessa feira, Stephanie. Já virou uma tradição, ela é fixa agora? Toda sexta-feira acontece essa feira lá no Sindicato Rural? Pois é, Ana, o sucesso foi grande, né? A gente está muito feliz com isso e fixamos toda sexta-feira, das 16 às 20 horas, a feira lá no Sindicato Rural. Fica ao lado da Havana, é o Parque de Exposições lá, e a feira agora acontece na Casa do Criador, que é um espaço grandão que a gente tem lá dentro do parque, e a gente usa essa estrutura para que os feirantes se acomodem melhor, para que os consumidores vão lá e tenham uma experiência boa também. Porque antes estava acontecendo no espaço externo, ali dentro do sindicato mesmo, mas não na casa, né? É, exatamente. A gente fazia mais ao fundo, né? Também foi uma estrutura que a gente tentou aproveitar lá do Sindicato Rural, e aí percebemos que também a Casa do Criador, que é onde a gente faz, geralmente o pessoal conhece mais, porque a gente faz as palestras durante a Expo 3 lá, a gente transferiu a feira para essa Casa do Criador. E quantos pequenos produtores estão participando desta feira, expondo seus produtos, vendendo seus produtos? A gente tem uma rotatividade, porque a gente tem diferentes classes lá dentro. Tem o pessoal do Ateg, que é atendido pela assistência técnica e gerencial do Senar, na área de horticultura. Então a gente prioriza esses produtores que são atendidos por assistência técnica, né? Que o Sindicato Rural dá esse apoio também, através do Senar. E aí a gente tem também os outros feirantes, que são de Três Lagos em geral, mas todos produtores rurais, especificamente produtores rurais. E a gente tem essa rotatividade pela questão de produtos, né? Então a gente está num mês, hoje, agora, que a gente tem uma escassez, às vezes, de produtos. E aí esses produtores têm semana que vai ter, tem semana que não. Então a gente sempre tem aí uma quantidade de 20 produtores que fazem esse revezamento. E quais são os tipos de produtos que estão sendo comercializados, Stephanie? Olha, tem de tudo, Ana. A gente tem desde a parte de horticultura, então a gente tem folhosas, verduras, legumes, frutas, até também artesanato. A gente tem o shopping também, para criar um ambiente legal, para que a pessoa vá lá, consuma, vá na feira, compre seus produtos, sente lá também, tome um shopping, um pastel. Então a gente também tem, além do artesanato, a gente tem a cachaça artesanal também. Enfim, é uma infinidade, alguns produtos até prontos, né? Que o pessoal faz em casa, salgados, bolos, etc. Então está um ambiente muito bacana. E essa rotatividade, né, que dependendo da demanda que esse feirante tem de produtos naquela semana, isso faz a feira ter uma diversidade muito grande. E é interessante, né, Stephanie, que na verdade as pessoas compram produto fresquinho, mas também elas acabam contribuindo, colaborando com os pequenos produtores que também precisam desse apoio, né? Precisam comercializar seus produtos. É bacana resgatar essa história, porque a feira segura do Sindicato Rural de Tris Lagoas, ela surgiu bem durante a pandemia. Então a gente tinha uma dificuldade, os produtores estavam com dificuldade de escoar esses produtos. E aí, na época, o Ivan Carrato era nosso presidente, entendeu essa demanda e trouxe esse modelo que o Senar faz, o Senar Central, lá em Brasília. Tinha pronto da feira segura. Trouxe pra cá, explicou pra todos os feirantes como que funcionaria. Trabalhou todas as questões de segurança pra esses feirantes também, pra trazer uma segurança ao consumidor. E aí essa feira a gente veio atualizando ela, remodelando de acordo com como a pandemia foi acontecendo. E hoje, como ficou um ambiente muito bacana, os feirantes, eles gostam muito dessa ajuda, desse apoio que o Sindicato Rural dá pra comercialização. Pra instituição também é bom, a gente gosta de ter o parque movimentado, de ajudar de alguma maneira esse pessoal. Então pra gente ficou algo também muito positivo. E bacana, e por falar no Sindicato Rural, vocês também têm alguns cursos que serão oferecidos? Como que está a programação? Quando que começam esses cursos? Todo mês, Ana, o Sindicato Rural de Três Lagoas, ele divulga a agenda do mês seguinte de cursos. Então a gente tem já a agenda agora de fevereiro, já alguns cursos já iniciaram, já começaram. Essa agenda, ela pode ser vista nas mídias sociais do Sindicato Rural de Três Lagoas, Instagram, Facebook, etc. E assim, é uma infinidade de cursos também. Então a gente tem alguns cursos que já vêm, né, tá na nossa grade, na nossa programação. Porém, os ouvintes que estiverem interessados em algum tipo de curso, a gente tem uma lista de mais de 300 cursos. Eles podem entrar no site do cenarms.org.br, avaliar qual curso que gostaria de fazer, dependendo da sua área, e solicitar o Sindicato Rural. Se a gente conseguir uma demanda bacana de participantes, a gente traz esse curso pra Três Lagoas. Então pede pro Senar trazer o instrutor pra cá, e esse curso acontece. Ele acontece tanto dentro das salas do Sindicato Rural, ali mesmo na administração do parque, mas se é um curso que tem a parte prática, a gente leva ele pra fazenda também. Lembrando que o Sindicato Rural, nessas situações também, dá o almoço, né, pro pessoal poder fazer esse curso. Lá dentro do parque, a gente dá também o tal do coffee break, pro pessoal, pros participantes. E esses cursos, a maioria é pra maiores de 18 anos, mas a gente tem alguns a maiores de 16. Não é difícil, é só deixar o CPF, o RG lá, né, identificou qual curso você quer fazer, é só deixar o RG CPF lá com a Juliana, que é a nossa mobilizadora lá dentro do parque, ela vai fazer sua inscrição, e quando o curso for começar, é só comparecer e ter essa experiência aí também. Esses cursos, eles são divididos tanto em cursos de formação profissional, que a gente fala, então é algo que vai doma de animais, manejo de pastagens, administração rural, como também curso de promoção social, que é aquele pra ajudar a família. Então a gente tem beneficiamento de mandioca, embutidos, doces em compotas, então assim, é uma infinidade. E não necessariamente a gente costuma brincar. Não necessariamente você precisa pisar no barro, na terra, dentro da fazenda, pra poder fazer algum desses cursos, né. E é interessante, né, porque principalmente agora com essa crise, com essa pandemia, as pessoas precisam buscar uma alternativa, não deu certo em determinada área, busca outra, né. E tem repente uma alternativa, fazer um desses cursos, né, Stephanie, é interessante, né. É de graça. Exatamente, isso que eu ia comentar, são cursos gratuitos, então é uma oportunidade pra um ano aí que a gente pode tentar fazer uma diferença, né, nele, deixar ele mais positivo. Então são cursos gratuitos que o Sindicato Rural oferece, uma cartela muito grande de opções, então aproveitem. Tá certo, Stephanie, muito obrigada pela sua participação, e bom trabalho pra vocês no Sindicato Rural, tá bom? Obrigada, Ana.